Galera, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês muito top, cara. Dá uma olhada nisso aqui, velho. Eu tô na frente agora de uma loja de carro, tipo assim, antiguidades e carros personalizados. Muito tops, cara. Dá uma olhada nisso aqui, velho. Mano, eu vou tentar entrar pra mostrar pra vocês. Olha essa Lamborghini aqui, já tá vendida, ó. Quantos milhões não deve valer uma Lamborghini dessa? Nem sei o ano, velho. Olha isso aqui ali de trás, ó. Um negócio de polícia. Cara, que top, velho. Meu pai de céu. Olha, com a porta que abre pra cima, mano. Que ano que é essa Lamborghini? Eu acho que ele vai ligar, velho. Nossa senhora. Eu vou tentar conversar com esse pra ver se eu consigo entrar e gravar, velho. Olha essa outra aqui, mano. Laranjinha. Galera do céu. Que loja é essa, mano? Do nada encontrei. Olha isso aqui. Especializada em vintage supercars, ó. Tá vendo? Cara, que loja top, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ver se ele vai ligar ou não. Cara, eu quero filmar esses carros. Lá, bro? Você tá bueno. Aí, galera. Nossa. Olha essa Lamborghini, mano. Meu pai de céu, velho. Que carro top, velho. Olha isso, olha isso, velho. Mano do céu, velho. Que top, velho. Olha o farol, olha o farol. Falei com um cara aqui, ele falou que durante o dia essa loja aqui é aberta. Então eu dei um gostinho pra vocês, mas eu acho que eu vou ter que voltar aqui. Cara, se vocês gostarem muito, eu volto aqui nessa loja pra filmar. Eu vou filmar um pouquinho de fora pra vocês terem uma noção dos carros. Olha as Ferraris ali dentro. Cara, e lá pra trás tem muito mais carro vintage, cara. Mano, mas eu... Olha aquele carro que saiu. Aquela Lamborghini que saiu da polícia ali, velho. Nossa senhora, velho. Aquela ali é o Lamborghini de corrida, galera. Vocês não estão entendendo do circuito de Mônaco, velho. Olha, tem uns carrinhos aqui muito tops também. Tem outra Lamborghini aqui. Nem sei de que ano é. Cara, eu sei que esses carros aqui vintage, eles valem mais do que os carros dos anos. Os carros atualizados. Porque isso aqui é carro de colecionador, galera. Olha isso, cara. Mano do céu, galerinha. Olha a outra Lamborghini roxa ali. Lá atrás. Cara, que ano será que são esses carros, galera? Que ano será que são? Mano, eu tô vendo que tem lá um Mustang da polícia, ó lá, personalizado. Olha aquilo lá. Nossa senhora. Galera, deixa eu lá filmar o carro da Lamborghini, que ainda tá ligada a Lamborghini, velho. Mano do céu. O ronco que tem essa Lamborghini é um ronco diferente das outras Lamborghinis, galera. É um ronco, sei lá, uma Lamborghini antiga, né, mano? Sei lá que ano que é. Olha, olha. Nossa senhora, galera. Pelo amor de Deus, velho. Que cena única que eu peguei aqui pra vocês, hein, galera. Nossa senhora, velho. Em outro momento eu não ia conseguir pegar esse carro, tipo assim, ligado. Entendeu? Cara, que top, que top, velho. Eu acho que eles estão transportando, quer dizer, vão transportar, né, pra algum lugar. É, eu conversei com o cara e realmente tá fechada a loja já. Então, né, não vou conseguir entrar pra filmar agora. Mas durante o dia talvez eu possa voltar aqui e fazer um outro vídeo pra vocês filmando, né, a loja aqui. Filmando os carros aqui da loja, né. Mas esse carro, galera, é muito, muito top, cara. Olha isso. 40 do Grand Prix de Mônaco de 82. Nossa. Cara, esse carro deve valer muito, velho. Deve valer muito. Olha o jeito que coloca a gasolina. É gasolina, velho. Caramba, mano. Olha que top, galera. Esse é gasolina? Assim que se põe gasolina? Mas tem gasolina de 100 octano. De que? De 100 octano. 100 octano. Ah, esse é para... Para corrida e tudo? Uh, que bom. Uma gasolina diferente, galera, de corrida. Que top, cara. Quanto vale mais ou menos um auto desse? Mais que um Lamborghini 2020, assim, 2020. Mais ou menos. Por um milhão. Quanto? Por um milhão. Milhão? Quantas? Um milhão. Um milhão? Nada. Um milhão? Sim, mas então esse é o provenance, porque é o carro de pássaro. Você viu o lado, com as luzes? Sim. Isso é o carro de pássaro, na corrida. Esse carro, com a carreira de Fórmula 1. De Fórmula 1? Sim. De Monaco, em 1982. Cara, esse aqui, então, galera, foi o carro mesmo. Ele me comentou aqui que está um milhão de dólares esse carro, galera. Eu falei para vocês, esse é o carro mesmo que estava lá na Fórmula 1, tá? Era o número 40 da Fórmula 1 de 82. Esse é o carro oficial que eles correram, que eles competiram. É um cara que top, velho. Isso é incrível, mano. Deixa eu abrir aqui, olha. Nossa. Olha, até o, sei lá, Contati S, minha Lamborghini, que nem... Nossa, velho. Olha lá dentro como é que é. O carro está abastecendo aqui, olha. O jeito que abastece, cara. Que top, galera. Vem, vem, vem. Que carro top, galera. Bom, galera, é o seguinte, eu quero que vocês comentem aí, vocês querem que eu volte aqui para gravar os outros carros aqui também, talvez até, sei lá, dar uma volta, fazer um test drive, ver os valores mais ou menos. Vocês viram, né, que os valores desses carros, cara, são muito elevados. Por exemplo, uma Lamborghini 2022, para vocês terem noção, está na média aí de uns 300 e poucos mil dólares, tá? Uma Lamborghini do ano. Cara, esse carro está um milhão de dólares, galera. Um milhão de dólares aqui na frente de vocês. Quer dizer, na minha frente, mas mostrando para vocês aqui, ó. Cara, que absurdo. Que loucura, galera. Bom, é isso, galera. Agora eu vou voltar para a minha trajetória que estava indo para a casa de boinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um gostinho para vocês aí dos carros vintage, super carros vintage aqui de Miami. Quero muito comentário, muito like nesse vídeo aí para eu voltar aqui e gravar os carros, gravar mais carros para vocês, né, também. E é isso. Nossa, agora eu fiquei com um gostinho de vir aqui de novo. Olha isso. É isso, galera. Tamo junto demais. Pode jogar, né? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.